Tudo bem com você? Quatro grandes pilares sustentam a formação da sociedade brasileira. Quais são eles, Gilberto? O latifúndio, extensões imensas de terras nas mãos de um grupo pequeno de pessoas, de famílias. A escravidão indígena e, claro, o seu genocídio. A escravidão negra e o patriarcado, o domínio dos homens. Esses quatro pilares ajudaram enormemente a formar a sociedade brasileira. Talvez venha daí grande parte dos problemas que a gente vive e convive no dia de hoje. Por exemplo, isso aqui. Olha isso aqui. Idosa passou mais de 70 anos em condição análoga à escravidão, revela a denúncia. Essa senhora aqui é a Maria Moura. Ela foi resgatada, muito debilitada, aos 85 anos de idade, após uma denúncia anônima contra seus ex-patrões, Ione Matos Maia e André Luiz Matos Maia. A dona Maria, hoje, com 87 anos, passou a maior parte da vida dela trabalhando para essa família que eu citei os nomes. A história da idosa veio à tona recentemente, após ser resgatada aos 85 anos de idade, em 2022. Quem mostrou isso foi uma reportagem do Fantástico, da Rede Globo. Ela trabalhou como empregada doméstica 72 anos. Ela tinha 12 anos quando começou a trabalhar na casa dessa família de mãe e filho, que é Ione Matos Maia e André Luiz Matos Maia. O Ministério Público Federal recebeu e aceitou a denúncia contra os ex-patrões da dona Maria, tornando-os réus na justiça. Quando ela foi resgatada, pessoal, dona Maria estava com a saúde muito debilitada, era moradora de vassouras do interior do Rio de Janeiro. A promotora pública, Juliane Mombelli, do Ministério Público do Trabalho, descreveu as condições de moradia da vítima como extremamente precárias. Olha o que a promotora disse. Não havia um lençol, uma coberta, um travesseiro. Era um sofá onde ela passava as noites aos pés da empregadora, revelou ao programa da Globo. E tem mais. A denúncia revelou outras formas de abuso, incluindo o controle, olha bem, sobre o contato de Maria com a sua própria família e a posse de seu cartão do INSS. O nosso canal TV Resistência Contemporânea vai continuar com essa série de denúncias. Essa aqui, importantíssima, idosa passou mais de 70 anos em condição análoga à escravidão, revela denúncia. Comente, por favor, compartilhe ao máximo que você puder. Obrigado e até o próximo vídeo.